Já falei tantas vezes contigo, Ricardo, e nunca abordámos claramente esta tentativa de suicídio. Sim, é verdade. Curioso. Andámos ali, à volta... Sim, mas sabes... Sabes porque já evito de falar, mas contigo falo porque sabes que gosto muito de ti e tenho grande apreço por ti, não por aquilo que já se passou, entre aspas, entre nós, que só nos diz respeito a nós os dois, mas porque tenho grande estima por ti. E não estamos aqui a descargar dedos. Agora já está bem o mundo a pensar o que é que não há acontecido entre os dois. Mas é entre nós. Só nós dois é que sabemos o quanto nos queremos bem. Não, eu já evito de falar nisso porque isso é uma coisa que foi uma patetice, como já disse. Uma patetice vista hoje, ou vista a partir do momento em que cresce, distancias, não é? Exatamente. Sim, porque na altura, quer dizer, já não tinha outra saída. Ou eu nunca entrava saída. Mas o cara é muito pouco que tinha que ter, 12 anos? Sim, foi dos 12 para os 13, creio eu. Sabes que há uma parte da minha vida que eu apaguei completamente. Aliás, há algumas partes que eu apaguei. A memória seletiva. Sim, apaguei. Tenho uma grande memória. Acho que foi a grande virtude que o céu me deu, foi a memória. Mas tenho uma capacidade imensa de decorar e de memorizar. Mas houve partes da minha vida que apaguei. E depois também me recuso, terminamente, de contar o porquê. Não confesso nem à lei da espada. Porque primeiro ia ferir a memória do meu pai. E depois, como já disse por ali, ia ferir o coração da minha mãe. Não há ninguém que me ame mais no mundo que a minha mãe. Apesar de todas as coisas. E hoje em dia brincamos imenso com estas coisas. Mas a história do suicídio foi porque eu não tinha mais saída. E achaste que ninguém gostava de ti? Sim, não era bem por isso. Sim, obviamente também por isso. Mas mais para aquilo que se passava. Em relação a mim e ao meu redor. E então, um dia resolvi fazer isso. E já foram dar comigo assim um bocadinho escaqueirado. E pronto. E depois estive entrenado. Foram os médicos? Sim, depois fiz uma... E o céu? Sim, exatamente. Fizeram umas lavagens ao estômago e terratatão. Eu estava assim já um bocadinho desequilibrado. Tive algum tempo entrenado. Depois tive consultas de pedopsiquiatria, etc. E depois a coisa passou. E depois voltei a fazer mais disparatos. Mas não a tentar contra a minha vida. E depois o meu pai pôs-me num colégio interno. Foi a melhor coisa que ele fez.